A polícia militar prendeu dois homens na região metropolitana, são acusados de tráfico. Com eles foram apreendidos 60 quilos de cocaína, gente. Quebraram um poderoso chefão aqui no Paraná. 60 quilos de cocaína? Essa droga estava escondida no tanque de combustível de uma caminhonete. O Balanço Geral Curitiba conta pra você. Uma ação do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Paraná, terminou com a apreensão de mais de 60 quilos de cocaína. Dois homens foram presos em flagrante. No final da tarde, policiais militares da Rony receberam uma denúncia anônima. Esta denúncia apontava que haveria uma transação entre traficantes de drogas em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Eles saíram aqui do quartel do BOPE, no centro de Curitiba, e foram para o município de Colombo. Lá flagraram a ação, flagraram a venda de drogas e conseguiram apreender a grande quantidade de cocaína. No local indicado, duas caminhonetes estavam estacionadas. Os motoristas tentaram fugir. Os indivíduos acabaram tentando se evadir. A equipe acabou conseguindo abordar um dos veículos, passou as características, a outra equipe, Rony, também fez a abordagem e localizou. Essa droga tem um alto valor no mercado de distribuição deles. Agora está sendo feita a prisão dos dois indivíduos e sendo encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal para providências cabíveis. A droga foi encontrada no tanque de um dos veículos. Repare nas imagens. Assim que ele é aberto, os policiais retiram os pacotes com cocaína. A droga veio de Mato Grosso do Sul e seria distribuída na região de Curitiba. Tudo indica que seria distribuída já para a capital e região metropolitana, né? Já vista uma grande quantidade.